Tô precisando. Ah, mas aí eu vou procurar os bagulho lá do Chromatio. Os caras que querem que eu pague mil reais num pano verde, vai tomar no cu. Peguei um pano verde aqui de casa, botei ele atrás. Botei um lençolzão. Tá maluco? Bem melhor, filho. Não paguei nada. Ó, só o lençolzão, ó. Cês não conseguem ver nada, mas ó, só um lençol. Ó o lenço balançando aí, ó. Ó, tá grudado ali na minha janela e o outro... Não, um tá grudado no guarda-roupa e o outro tá grudado na janela ali, ó. Ai, cadê? O outro tá grudado na janela. Fica ali, ó. Tomar no cu.